Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez. Estamos de volta com a série de One Shot. No último episódio nós exploramos praticamente toda a área. Eu vou ter que revisitar algumas coisas que estamos um pouco presos aqui, seriam bem sinceros. E sobre a película estranha, eu dei uma lida. O que fala que eu tenho que fazer quando eu falo da janela? Não é necessariamente a janela, mas sim a janela do Windows. Então eu tenho que pegar o meu mouse e... What? Como assim? Sério isso? Tipo, eu li que você tinha que movimentar a janela do Windows de maneira que ela saísse da tela, basicamente. Ok, né? Vamos lá, próximo. Não sei se eu posso editar esse arquivo, né? Onde que eu vou usar esse password? Então eu acho que eu tô um pouco adiantado no jogo, né? Eu acho. Enfim. Atrasado, melhor dizendo. Bom, enfim. Descobrimos a senha. Menos mal. Agora podemos devolver o papel para o computador. Vamos lá. Foi bem óbvio, né? Quando ele falou Windows, eu tava pensando em janela, tipo essa janela aqui. E não necessariamente em janela. Tipo, a janela do Windows em si, do jogo. Que mágico. A tela está desligada. Mas eu continuo com o papel. Essa área da direita eu sei que já foi completamente feita. Até porque tem uma parte que você fica andando infinitamente. As de baixo também. Porque é tudo bloqueado. Vou ver aqui na esquerda. Porque aqui na esquerda não é bloqueado, né? Tem as portas. Talvez eu tenha esquecido alguma porta. Ou esquecido de ir pra cima ou pra baixo em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Eu já fui. Aqui eu já fui. Continuar pra esquerda. Aqui eu já fui. Aqui eu não fui. Ok. Saboneteira. Uma pia. Uma pequena planta e um vaso. Nossa, que isso. Uma tesoura. Tem uma tesoura no chão. Em cima de um monte de cabelo. Acho que alguém... Acho que ninguém usa mais isso. Então... Tá, cortar a película. Cortar os imãs. Cortar a lata. Ah, talvez dê pra fazer um botão com isso. Eu corto pedaço de lata e dobro em um retângulo. Igual ao... Na aula de artes. Botão... Do elevador? Ah, acho que não é... Para ser fácil mesmo. Como vamos conectar com o elevador? Bom, vamos descobrir. Ah, deu certo. Botão simples feito de uma lata de café. Então nós temos que pegar o botão e entregar para o... Para aquele cara lá. Eu acho. Pior que esse é o problema, né? Se você não explorar a área inteira. É que como no final eu tinha descido... Eu tinha ido pra baixo. Eu achei que tinha explorado completamente. Mas parece que não. Nossa, como você fez isso? Com uma lata de café. Café? Nasce em latas? Veja se funciona. Acho que eu tenho que ir manualmente, né? O botão encaixa certinho no espaço. Mas não sei como conectá-lo. Ah, só sei que o botão funciona com um tipo de tecnologia magnética. Não me pergunte como... Não me pergunte como os ímãs funcionam. Não tenho nem um ensino médio. Ímãs? Ah, se eu dobrar os ímãs nessa beirada... Estão segurando, mas fracamente. Bom, espero que seja suficiente. Botão com ímãs frouxamente presos. Certo, espero que isso funcione. O botão encaixa certinho e... Acho que escutei a máquina ligando. O botão despedaçou... Não! Ei, pelo menos você tentou. Puxa vida! Bem... RIP? Você tentou. O que vale a intenção. What? Valeu a tentativa. Ué! Então... Estamos ferrados. Como eu resolvi o puzzle... Vamos ver se dá pra vir pra cá agora. Naquele corredor infinito. Sem fim. Porque tem o corredor aqui, tipo... Eu fiquei indo pra esquerda infinitamente. Eu sempre passo pela mesma escada, basicamente. É pra baixo, direita... O computador tá desligado. Então eu venho pra cá. Subo. Aí aqui vai ter o corredor infinito. Ou não. Na verdade tem isso aqui. Um pedaço... Ah! Se bem que não tem o que colocar aqui. Não tem nenhum item novo. A tesoura já foi utilizada também. Bom, nós temos que encontrar então um local pra utilizar o password. Que eu consegui, né? O código no caso. Agora, onde? Onde que eu vou utilizar esse password? O que? Deu certo? Ok. Não esperava por essa. Basicamente diz que tem o grampeador e a fita. Só que eles ficam presos na mesa pra ninguém roubar. Ah, eu usei o item e funcionou. Os imãs foram colocados... Foram colados com fita adesiva. Dá pra grampear? O grampeador está preso na mesa. Não. Botão colado. Ok. Vamos lá. Nossa, conta a fita é melhor prevenir do que remediar, não é? Melhor não correr o risco de quebrar. Ah, veja se funciona. Espero que funcione. Ah! Deu certo. Conseguimos! Não! Reativando o serviço do elevador. Para continuar, insira o código de segurança. Ahá! Eu sei qual é o código. Isso nunca aconteceu antes. Os quadrados? Você os viu ou não viu? Eles estavam na porta e... Ah, não. Esses lances de quadrados acontecem toda hora. Eu estava falando sobre o código de segurança, mas o elevador também nunca esteve quebrado antes. Acho que precisamos descobrir o código, M. Precisa de um código. Eu tenho o código. Eu tenho o código. Insira o código. 63014. 6. 3. 0. 14. Nice. O quê? Funcionou? Eu não sei o que você fez, mas funcionou. Bom trabalho. Criança. Você é genial, sabia? Bom, M me ajudou. Ah, sim. Aquela história de Messias. De qualquer forma, tudo pronto para ir? Estarei esperando. Tudo certo. Let's go. Ah, o senhor foi gentil de segurar a porta do elevador para mim. Sem problemas. Pode entrar. Nossa. Ok. Ó. Aquela música de elevador. Com certeza vai levar um tempo. Ai, minha. Nossa. Estou preso no elevador com Messias e literalmente uma divindade. Isso é muito estranho. Poderemos conversar para passar o tempo. Você consegue me ouvir? Digo. Claro. Certo. M. Será que eu deveria perguntar sobre o trabalho? Sobre a cidade? Biblioteca, né? Pode me falar a respeito da biblioteca? Eu tenho que ir para lá. Ah, claro. É um dos meus lugares principais de entrega. Aquelas luzes de leitura exigem muita manutenção. Mas eu sempre me sinto deslocado quando estou com gente inteligente. Bem, acho você bastante inteligente. Então, você se encaixa nessa situação. Você e o M. Certo. M. Será que eu deveria perguntar sobre o trabalho? Então, o que você faz aqui? Você parece muito ocupado. Eu, ahn... Na maioria das vezes eu conserto luzes. Mas eu também entrego e recarrego a luminescência de alta energia nos prédios que precisam. Alta energia? Sabe aquela coisa brilhante e super concentrada que processou nas fábricas? É o que fornece energia para a maioria das coisas da cidade. Ahn... Tínhamos uma pequena equipe de robôs para fazer essas entregas. Mas ultimamente eles estão dando um defeito. Então, até consertá-los, terei que fazer mais esse trabalho. Eu não durmo há tanto tempo. Quando consertarão os robôs? Não faço ideia. Isso é com os cientistas do laboratório. Mas parece que eles estão mais preocupados com outra coisa. Ahn... Não é um bom sinal quando até o pessoal mais inteligente está preocupado. Sobre a cidade. A cidade é grande demais e é menor do que você imagina. Cada vez mais populosa também. Primeiros refugiados das terras áridas e agora o pessoal do vale que está se mudando para cá também. É? É mais seguro aqui, entende? Digo, não é nenhum tipo de refúgio. Aquela coisa quadrada que acabamos de ver? Parece que conseguimos mais daquilo aqui do que em outro lugar. Eu percebi. Temos sorte porque isso parece afetar apenas a infraestrutura da cidade. A terra ainda está aguentando. O que é bom, já que não temos muita terra sólida por aqui. Opa! Para o elevador. Mais. Então chegamos. De qualquer forma, foi bom conhecer você. Nico. Certo. Vejo você por aí, criança. Agora preciso ir. Nossa, foi correndo. Ele parece estar com pressa. Acho que também deveríamos ir, M. Estão... Estão contando conosco. Encontraremos a biblioteca. Bip-bap, bip-bap. Ah, você está bem? Ah, é o Messias? Talvez seja um sinal. Então, você acha que consegue consultar o mundo usando o som? Sinceramente, não sei. Tenho recebido sinais confusos. Eu sei. Mas o que você acha? Eu acho... Eu acho que deveria escutar o M. Afinal, o M me ajudou a chegar até aqui. Então, eu acreditarei na sua resposta. O que você quer dizer com isso? Quer dizer o que você quiser que seja. Ok. Vamos por ordem, né? Ah, aqui não tem como passar. Beleza, então... Não tem como passar. Só falta ver para a direita mesmo. Bom, vou para cima, né? Tem um caminho para a direita também, mas enfim. Um cesto de lixo. Ai! O que foi isso? Uma raposa? What? Amy, você viu o que aconteceu? Sim, eu vi. Minha visão escureceu por um segundo e depois eu vi algo. Como um pequeno sonho. O que foi aquilo? Parecia uma raposa. Um saco cheio de lixo. Eca. Vou ouvir por aqui primeiro. Nossa, são muitos caminhos. Um pote cheio de fluido vermelho brilhante. Uma fotografia emodurada. Uma planta luminária. É um bilhete colado. Aqui diz... Agradeço por seu árduo trabalho, senhor acendedor. Alguns discos de plástico bem grandes. Parece que eles encaixam em alguma coisa. Esperem-me. Realmente levamos isso? Eles parecem tão pesados. Certo. Ah, meu amigo. Vai ter que levar. Ei, eles são bem leves, na verdade. Que bom, né? Lente convexa. Lente fina. É... Eu não sei o que fazer. São lentes, no caso. Um livro grande. O título é Entendendo Robôs. Alguns potes de vidro vazios. Vazis. Vazios. Outra passagem por aqui. Nossa, são muitos caminhos. Eu vou full esquerda, vai. Putz, cheguei em outra área. Deixa eu explorar, então, aqui dentro mesmo, vai. Mesma coisa aqui. A gente sai pra fora. Ah! Não aproximar. Eita. Deixa eu ver aqui a parte de baixo que também falta. Dá pra ir pra baixo? Tem... Um folheto apagado. Um folheto apagado. Meu Deus, tem um bode desenhado aqui, velho. Uma marca estranha na parede. Parece um carneiro? É, um carneiro. Nossa, só falta ser aquele carneiro do capiroto lá. Muito bizarro aquilo. Está estranhamente quente neste cômodo. Nossa, vários gatos. Ah, um gatinho. Acaso se perdeu? Eu? Quer se juntar a nós? Juntar-me aos seus gatos? Sim. Mas eu não sou um gato. Eu não ando em quatro patas como eles. Você tem olhos de gato. Meus olhos são de gente normal. Bom, normal lá no meu mundo. Seu chapéu tem forma de gato. Mas eu sou gente. Não sou gato, não. Mesmo assim, sinta-se à vontade. Eu também protejo pessoas perdidas. Eu agradeço, mas não me perdi. Tenho um M para me guiar. Entendo. Aí um dos gatos faz aquele som de demônio de novo. Que horror. Aqui é quente, sim. Era o meu propósito original. Ver os gatinhos? Calor. Ah, é um ótimo propósito. Uau. Você descansou? Quer descansar? Não posso dormir agora. Eu tenho coisas para fazer. Entendo. Ok, já foi toda essa parte. Aquela parte do bote está bem estranha. Do carneiro. Então eu vou subir aqui. Daí aqui eu vou para a direita. Posso subir aqui para ver o que vamos encontrar. What? A raposa. Falei que era uma raposa. Opa. Amy, você viu aquela raposa? Ela correu para trás da árvore. Se você está me procurando, desculpe-me. Mas não podemos conversar. Pelo menos, não agora. Hum. Mas você pode me prometer uma coisa? Hum. Se você descobrir uma maneira de voltar, volte. O quê? Você quer dizer com isso? Sem resposta. Não há ninguém aqui. Ok, né? Sumiu. Estranho. Se eu puder voltar, eu devo voltar. Bom. Foi totalmente explorada essa área. Podemos sair aqui por cima. E chegamos na cidade. Ei, criança. Quero uma sopa com bolinhos? Eles contêm o mínimo de matéria-prima e do céu possível. Eu não quero. Que cheiro bom. O que é? Peixe empanado. Eu fiz o pão. Dá para ver. Será que eu consigo pegar? Não. Mas um NPC, você veio pegar suas fotos? Não. Certo. Eu vou ficar aqui. Nossa, os NPCs daqui são muito estranhos. Essa barra aqui tem um cheirinho de açúcar queimado. É, ainda não peguei o jeito de fazer espetinho doce. Eles até que são gostosos. Quero um? Não, tudo bem. Valeu. No caso, são churros. Outro? Ei, ei. Que tal perder a cabeça? Sim. Então, tá. Eu inventei um remédio para preparar todos para o racionamento de água que acontecerá em breve. Basta dissolver esses comprimidos na água e beber a água e você nunca mais precisará de água novamente. Como assim? Ele também faz as plantas crescerem mais depressa. Uh, como funciona? Por que você não leva uma almoça grátis? Ah, valeu. Eu acho. Não me agradeça. Basta fazer propaganda. Como assim? Comprimido para água? Não dá para combinar. Bom, enfim. Em teoria, isso aí vai ser bem útil, né? Dá para fazer aquela planta crescer direto. Aquela que estava lá em cima. What? Isso é um elevador não, né? Mas é algo estranho. Ah, não. Não é o que eu estou pensando que é. Hã? Onde estou? Estranho. Será que não é o NPC batendo de novo, querendo fazer alguma coisa funcionar? Ok, vamos lá. Onde eu vou sair se eu sair por aqui? Acho que consigo destrancar essa porta. Então destranque. Obrigado. Eu saí do outro lado? Eu saí em outro lugar, para falar a verdade. Meu Deus, onde é que eu estou? Opa, outra área. Acredito que eu esteja... Nossa, eu saí aqui embaixo. Antes daquela parte até. Notícias da noite. Notícias da noite. Você veio comprar uma cópia? Não. Jornal é coisa de adulto. Adultos? Sim. O que é isso? São pessoas que não são crianças. Crianças? Você não é criança? Sou um robô. Certo. Notícias da noite. O Messias está falando ao roboletim de notícias número 28. Que sou eu. Olá, Messias. Oi. Ok, né? Bom, eu vou voltar por aqui porque eu acho que vai mais rápido, né? Para ter para explorar toda aquela área de cima. Nossa, que estranho. Na verdade, acho que eu posso teleportar, não? Posso. Rua do Comércio. Ah... Aí, ó. What? Agora que eu vi que tinha uma porta aqui. Há um espaço aqui. Parece que vai sair daqui algum papel ou algo do tipo. Não aconteceu nada. Hum. Bom, não sei o que essa sala significa. Bem estranho. Bom, aqui na esquerda, se não me engano, eu fui para a esquerda. Então, talvez eu possa descer por aqui e ver o que eu vou encontrar. Ah, uma passagem para a esquerda. Ok, agora o som ficou bem estranho. O que vamos encontrar aqui? São muitos caminhos. Para garantir mais acesso aos laboratórios, é necessário passar pelo teste do sistema de segurança. É necessário alterar a cor das luzes para uma configuração específica. Permita-me. Ah, puzzle. É. A gente vai ter que voltar aqui depois, quando a gente descobrir. Cadê um... Precisa de um computador, né? Para passar a dica para a gente. Uma cor por vez talvez seja a melhor opção. A gerência. Uma grande caixa de metal com um maquinário entregado dentro. Ela tem um robô dentro. Também é interessante adotar as tentativas anteriores. Se nada funcionar, espere o quebra-cabeça reiniciar. Pode ser que o próximo seja mais fácil. Essa é a sala de prensagem onde as peças são produzidas e robôs também. Nossa, onde é que eu saí? Ah, já sei onde eu saí. Ok. Eu vou ter que encontrar a resposta para esse puzzle, então. Ah, tem outra parte aqui. Nossa, o Martin. O índice fotométrico da luminescência líquida vermelha decaiu em 3,57% na semana passada. No mínimo, alarmante. Essa é a queda mais notável que eu já vi e o número só aumenta. Precisaremos concentrar ainda mais a luminescência agora, senão será inútil. É difícil acreditar, mas há uma boa chance de esta cidade ficar sem luz uns bons seis meses. O que faremos? Um monte de palavras aparecem na tela. Não entendo nada disso. Bom, existe uma passada aqui para o lado. Ah, saímos daqui mesmo. Ah, faltou um NPC. Ah, um NPC que conserta. Ei, isso não é... Caramba, o Messias e o próprio Deus entraram na minha casa. Ah, isso era seu? Você consegue me ouvir? Ainda está acontecendo. Desculpe-me por quebrar sua casa. Nós não tínhamos a intenção. E me disse que eu deveria levar esses discos plásticos por algum motivo. Quer que a gente devolva? Tudo bem, fique com eles. Eu não ia conseguir mesmo consertar aquela máquina. Obrigado por levá-las de mim. Estou falando das lentes. Os cientistas queriam que eu as usasse para consertar a câmera da cabine fotográfica, mas... Você consegue imaginar o que aconteceu? Espero não ter quebrado nada. Tem um item no chão, mas... Ah, é o poste de luz, na verdade. Ok. A máquina fotográfica. Ah! Agora enxerguei. Tipo, estava difícil de enxergar, mas... Tem slots onde eu posso colocar as lentes. Ok. Ok. Acho que essa era a combinação certa, M. Essa pode ser a 2. Essa pode ser a 3. Não. Bom, eu dei uma pesquisada aqui no Wikipedia sobre lentes. E ele me traz... Diferentes formatos de lentes aqui. Na verdade, posições de como elas funcionam, eu acho. Tipo, por exemplo, aqui tem essa assim, essa assim, essa assim, essa assim. Essa daqui tem essa... Essa é a mesma, no caso, né? Só que tem uma a mais aqui, que é a quinta. Ahm... Elas não têm nome? Bom, enfim. Vamos tentar. A primeira, ela é côncava? Não. Não é côncava. É convexa. Lente grossa, talvez. Acho que é a lente grossa. Depois a segunda... A segunda é a côncava, 100%. A terceira... Convexa. E por fim, a fina... Ah... Ah, ok. Esse tá certo. Deixa eu inverter esses dois aqui. Ah... 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 X? Nossa, que nice. Ai, meus olhos. Ah... Uma foto minha. Meus olhos sempre foram grandes assim. Foto de Nico. Não é felino. É só que eu tô até agora com esse item, né? Do puzzle. Enfim. Bom, mas é isso aí, pessoal. Esse puzzle foi bem difícil. Eu fui procurar sobre lentes no Google. Pra tentar entender a lógica daquilo. Porque não fazia muito sentido. Só que eu pesquisei pelos nomes e acabo caindo aqui direto nessa página. Bom. De qualquer jeito, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esquece de ver o link do HumbleBan na descrição do vídeo. Não se esquece também de me seguir nas redes sociais e de entrar no Discord Esquerda do M. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Fui.